Muitas mulheres casadas vivem reclamando que os maridos sempre as tratam como empregada e que dão mais atenção para as mulheres que encontram na rua. Se você conhece alguma história parecida, preste atenção nesse vídeo. Cansada de ver o marido olhar para as outras mulheres mesmo estando em sua companhia, essa mulher teve uma atitude inusitada. Escolheu o tipo de roupa que, segundo ela, o marido gosta de ver em outras mulheres, se produziu e rodou a baiana. Eu vim vestida assim, porque cansou de cantar mulher desse jeito na minha frente. A mulher decidiu fazer tudo isso gravando esse vídeo e fez um desabafo na frente dos amigos contando os detalhes das situações que ela passa quando sai com o marido. Luiz, me perdoa, deixou ser muito frango com você. Luiz, me perdoa, perdoa, cala a boca, eu não estou falando com você, tem mais. Silvana me perdoa, Luiz, Mar me perdoa, vocês me conhecem. Vou certinho. O detalhe é que ela caprichou na maquiagem e se vestiu, segundo ela, do mesmo jeito que as mulheres que o marido gosta de olhar no meio da rua. Segundo a mulher, ela está cansada e envergonhada de sair com o marido e ainda disse que ele vive como se fosse um homem solteiro, contando que enquanto ele fica na rua se divertindo com outras mulheres, ela fica em casa cuidando dos filhos. Observe o silêncio entre todas as pessoas e em dado momento o marido até tenta falar alguma coisa, mas furiosa, ela bate sobre a mesa e continua desabafando. Isso daqui é a propriedade minha também. E venho comer aqui e sempre deixou eu com os meus filhos sozinha. Entendeu? Aí isso aqui você adora. Você acha que eu não te vejo nas câmeras com as bonitinhas de cabeça rasgada? Segundo informações, entre os amigos e as amigas, a mulher é bastante elogiada pela forma física e muitos até aconselham que ela faça o mesmo que o marido faz. Mas ela prefere manter a dignidade, mesmo tão furiosa como aparece no vídeo. Eu vim vestida assim porque cansou de cantar mulher desse jeito na minha frente? Em festa de fião. Por que que hoje eu sou uma mulher que não saio mais de casa com ele? De tanto passar vergonha. Aí ele me deixa comer, ele deixa todo domingo. Todo domingo. Me deixou lá lavando roupa, cuidando da casa e saiu caladinha. Isso daqui é propriedade minha também. E veio comer aqui e sempre deixou eu com os meus filhos sozinha. Entendeu? Aí isso aqui você adora. Você acha que eu não te vejo nas câmeras com as bonitinhas de cabeça rasgada ali beber na...